Eu sei o que ele vai falar, você quer que eu fale o que ele vai falar? Se você não viu o Batata, eu posso falar o que ele vai falar, quer que eu fale o que ele vai falar? Try for Batata F Salve galera, um grande prazer estar aqui com vocês, meu Ah é, o plano é a minha família, meu Eu tô muito feliz aqui de estar com esses caras É isso aí galera, agora aí é o plano Vamos pra cima aí, beleza? Quer obter caixas lucrativas de CSGO? Visite realtv.store, abra as caixas e ganhe as skins dos seus sonhos Use o código na descrição do vídeo para bônus de depósito O lugar aqui no plano, meu, é uma estrutura muito louca, meu Ó Mica, vamos voltar com o Old Skull Cage aí, por favor, meu E por aí vai, tá por aí Tá por aí Tá por aí Ah, mandando um salve também aí, peraí Mandando um salve também aí Estamos no Hype 3, então salve Berto97 Salve... Já fiz o lanchinho aqui, então agora tô safe E vamos que vamos, vamos que vamos Estamos valendo B4 versus Fluxo aí X1, 1x2 na verdade, Lux aqui O Lux que performou muito bem ontem, né? Uma loucura, velho Beleza Opa, 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 opa Realzinho, você deu chance Você deu chance pro menino O menino é bom O Lux Olha, mano, esse moleque é bom, hein? Eu acho que todos se odeiam Ah, é? Ah, então é fácil Que isso, galera Vamos ser amigos aí, velho Então chegou a hora de dar uma noção de vida pra essa rapaziada, né, síndico? Pra que time você tosse, síndico? Todos para o Sport Club Internacional Síndico tosse pro Inter Síndico, eu te pergunto O que seria do Inter Se não fosse o Grêmio? Seria mais feliz Que não ia perder tanto Mas você entende que a grandeza do Grêmio Agrega a grandeza do Inter? É verdade Você No FreeFans No CS No futebol e na vida Você é tão bom Quanto os seus rivais, velho Então saiba Respeitar e admirar também os seus rivais Precisa torcer? Não Mas tá aí o plano também Então 100% oficial KN, Kaique, Nexiel, Pirajá, Codecogu, Conselhere, DTT Gostei dessa história Sabe uma parada da hora Que vai lá no RMR Com todo o respeito A todo mundo aí Mas O plano Versus qualquer time Tá ligado? Vê como é que sobe O plano Contra fluxo O plano Contra MIBR O plano Contra 0-0 Nossa Contra 0-0 Vai ser 0-0 Bem pilantrinha nesse lurk B Opa Tem kit Hummm Não deu pro VSM Ah Hummm No limite Nem com impostos Você paga síndico Nem com impostos Aí velho Ah Tem um covera Mas eu não pago Porque eu sou amigo Do dono do bar Caramba Lucão E agora Foi muito god Ele ficou Estreipando Zoado Na pilastra E abriu Pra ser tradado Pelo Felps No mínimo Detalhe Ali Caramba Eu vim aqui Por um Por um Conteúdo Vai ser 2x0 Seco É sobre isso É sobre isso O cara Te matar Ele aperta Ele é firme A mãozinha de empada Velho A la bolts Nunca percebi A mãozinha de empada A mãozinha de empada Normalmente é Sinal de ser Gol Aquela mãozinha De panda É mano Foi sem massagem Aqui esse Ralph Viu 11x4 Perdendo pistol É tipo Rato feliz Até Só que Rato feliz Em vez de ele Tacar energia Ele taca Hang Lose Acabou Acabou Tem uma parada Mano Meu amigo Velho Lux Flux É o real deal Opa Senti o cheiro Dá a pena Torcer contra o flux No próximo mapa Galera Confia Se você ama o flux Você tem que torcer contra Pelo conteúdo Pelo conteúdo Vai terminar Esse jogo aqui Senão fazer o que Olha o Lucão Que pilantra Que beleza E o handicap Zinho da galera Nem isso Já tem essa Tô achando Que tá Que tá Que tá valendo Eu não fiz fézinha Hoje não Não tô com nenhuma fézinha Em nenhum game não Na verdade Eu queria Ter feito Porque teve Um momento Que o Odic Abriu uma oportunidade Boa É mano Hoje a galera Do fluxo aqui Veio Sem massagem Viu velho Ontem teve drama Até o momento Sem conversa Fim de primeiro mapa Mas tem mais Fluxo 16 Sabe que nós estamos juntos Essa é a Flow Fire League Nossa Suplex Foi buscar em casa Mãe Eu acho que a torcida do fluxo Realmente começou a torcer contra A torcida do fluxo Convenci o pessoal Olha aí Olha aí Até porque quem tá transmitindo É O J O VSM fede a miragem Fede Todo pugzeiro Fede a miragem O que é isso A galera Falou que o luxo É rato de rpl Nossa Miragem Começou Opa Opa Que isso Meu Deus Meu Deus B4 Do céu Que entregada Da porra Mano Eu gostava Da Tuzco No ponto 6 Que era um mapa Muito claro Tá ligado Era uma trocação Cache Também No cesspool Que tinha Esse Esse filho Ô síndico Fala Tira essa porra do cu Aí irmão Tá mas Tá foda hoje Os guris Tão na rua Tem que entregar O iFood Eles são terroristas O que você é danceplex? 00Nation Salve Jeff Shove Salve MCH, resumo rápido do cenário para quem está aqui Grande abraço Resumo rápido do cenário? Tá... Realzinho 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 Boa rapadura BH é quem? BH é Minas Gerais Porque Dodô Pires, meu grande amigo Atlético Mineiro E Ronaldo Fenômeno, meu melhor amigo É cruzeiro Então BH hoje em dia é Minas Gerais e só isso Ahn... Pra ficar em cima do muro aí Salve Born Again, salve Higinouro Cídico, num dos meus rolês em, porra, restaurantes de luxo Dirigindo carros rápidos com roupas importadas Garotos cubanos? Aham, eu fui num restaurante que ainda está em Brasília ainda Eu comi um... 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 Isso aqui é clássico, porra Sabe o que eu não entendo? Tipo assim, no FreeFuzz No FreeFuzz não tem x-time vs x-time No FreeFuzz tem vários times e todo mundo cai e a partida acontece e um time vai acabar ganhando, tá ligado? Então por que que sai tanta rivalidade direta no FreeFuzz sendo que tipo sempre... Sei lá, cai 10 times e etc Tem? Tem direto também no FreeFuzz? Aham, não sabia galera Tem 4x4 Entendi mano, entendi, não sabia dessa não Noventa... É, nos noventa horas é que tem uma marcação pela Steam, né? Das suas últimas duas semanas, né? Então tem muito cara que chega pra jogar major, chega essas paradas O cara chega com 130 horas nas últimas duas semanas 120 Tem gente que quanto mais joga mais se sente no game e vai indo, tá ligado? Eu, mano, nunca gostei de botar essas... Super horas aí, velho Mas isso bate diferente pra cada um, né? Eu tenho 10 horas em 3 anos Será que influencia? Eu acho que tem um pouco a ver Isso aí, VSM aliando 2 Mano, no mundo onde o fluxo faz 5 e ganha o pistol é jogo aberto ainda, velho Hum... Esse fake aí foi meio magro, hein, mano? Hum... Opa, 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 opa Meu amigo Phelps e Lux Calma aí que tem jogo, mano Dá uma segurada aí que tem jogo Eu ia ter que dar uma seguradinha no cigarro também aí, né? Lembrando aí, né? Não bebam, não fumem essa mensagem pra mais de 18 anos Mas eu já fiz, falando sério Não é fake, eu tenho provas Eu já fiz muita corrida de rua já, velho Várias corridas de 5km Fiz umas corridas de 10km É da hora participar das corridas de rua, velho Eu odeio correr É legal, mano, é legal Meu corpo não foi feito pra correr Mas aí você tá... Você tá na... Na filosofia de quem desiste, né? Você tem que fazer o que seu corpo não quer fazer, né, síndico? É por causa disso que eu tô indo pro meu terceiro Mr. Olimp E você é um frango Reflita Mas aí o shape fala por mim, né? Ó Shape de boteco, né? O próprio Lucãozinho ontem, tá ligado? O time ganhou esse cara... Lucãozinho, 2 milhões, porra O que é isso? Calma, Zaywood Coloca E olha Capitol Pra fazer um novo disco que os meus missionários Cap Meghan O que é isso? É isso aí, nossa Mas... Eu acho que 가족 canalizando Não sei que é o que é que foi É a vantagem a responsabilidade, velho. E round fluxo, mano. Round fluxo. Deu uma machucada no financeiro do B4 aqui. Vamos ver se eles vão forçar no próximo, velho. É game, hein, velho. Perfeitola do Phelps. Meu amigo. E o real girou B ainda. Realzinho. Tamo junto, bebê Brás. Caramba, mano. Não era pro realzinho que eu tava do de ele, não. Meu amigo. Como é que é costas, ô Lucanus? O cara tá matando geral do mercado aí, meu velho. Quatro kills já pra ele. Tá sem kit. O carrozinho se enrolou, velho. Guarda. Aqui é guarda. Pega a W e guarda. 11x11 fluxo e B4, velho. Inimigos do entretenimento, velho. Caramba, ele ficou, hein. Pro tiro, velho. Esse método de ficar colado em smoke, né? Quem tá dentro, tá conseguindo ver antes. Só que ele não saiu aqui. Opa. Agarrafou o amigo. Você tem aquela parada aí, síndico? Bom, aquela lá, que o pessoal pede tanto. Vamos suspeitar do Woody. VSM-X2. X-3, né? Ó, Lucas aí. Salve, Lucas. Um abraço, meu rei. Lucas Teles. Amanhã, amanhã estaremos ao vivo, velho. Já, já, né? Amanhã estaremos aí. Meio dia e 30 a gente entra aí, velho. Mesmo que foi apresentado ano passado, era muito mais balu do que esse de hoje. A questão é se esse vai ter a coragem que o outro teve de ir para a Europa. Vamos torcer, pois é mais um time BR de player 2. Fabio Peixe. Vamos ver a cena dos próximos capítulos aí, velho. E aqui foi. Vamos para a nuke. Um pouco difícil para o cara que curte o CES ter uma ligação com um time que joga full no Brasil. Mano, deixa eu fazer o rolê do pause e solta para ver se dá um tchan, velho. Olha aí, o pause e solta não resolveu, velho. Está sempre um pouquinho fora de sincronização, velho. Sobe o Minha Pereira. Estamos juntos, meu rei. E aí, deixa eu parar para ver se dá-me. Ainda não acabou, calma lá, 15 a 13. Aqui é OT galera, aqui é OT, desculpa por manjar do jogo aí, salve. Crack, sou o diretor de uma empresa que está criando um metaverso foda que chama MetaFooter. Da hora aí. Com o nuclear, NFT, Gams e tudo que a gente curte, como faço para entrar em contato para falar de negócios. Cacham. Tem meu e-mail no Twitter, Guilherme. Lá no Twitter do Michelão. Eu devia aproveitar que você vai ir atrás do meu e-mail no Twitter, profissional, diga-se de passagem. Você quer ganhar dois pacotes da coleção River de Valorante? Também tem no Twitter do Michelão, lá no Twitter fixado. Lá estamos sorteando eu e o Pavo aí. Siga aí no Twitter também, velho. Você quer? Dá aí, ó. Fluda aí. Fluda o link aí para a galera. Pode fluda. Fluda mais, síndico. Segue o Michelão no Twitter aí. Isso ainda perdeu a arma aqui, OT. Aqui, OT. Eu estou falando, mano. Desculpa por entender muito do jogo, mano. É... É até difícil um pouco. Bate até uma emoção de falar um pouco com vocês sobre isso, velho. Mas não tem sido fácil, tá, galera? Morando aqui em Alfavela. Ficar sem carro, né? Tá? Não tenho carro. Estou tentando levantar a quantia mínima aí de 400 mil reais para comprar uma BMW M3, viu, galera? Não tem sido fácil ficar, velho, sem carro aqui. Eu estou tentando levantar essa quantia. Quem puder me ajudar aí, mano. Toda ajuda é bem-vinda, viu, galera? Então, é isso aí, viu? Tamo junto mesmo, velho. Obrigado aí quem se sensibilizar aí, velho. Não está sendo fácil, não, mano. Ninguém não trampa? Mercedes, Audi, BMW. Cuidado. Se eu puder ajudar aí. Eu tenho um carro que você precisa mexer lá. Sabe, vem no Chevette 82. Perderam um round proibido a terceiro mapa, desculpa. Terceiro mapa, B4 versus Fluxo. A hora da verdade. E aqui acabou. Olha, está aí na área. Pai do BSE do senhor é... Traficante de ilícitos, velho. Seu filho está com o estilo filho do Dom Pablo, mano. Tem uma estética, né, velho? É, mano, isso é uma parada real, né, velho? Se todo mundo jogasse tão bem quanto pensa que joga, ou se conseguisse botar em prática o que pensa, né? Todo mundo ia jogar melhor, né, velho? Aparentemente é necessário uma certa coordenação motora, né? É. Pensar e jogar ao mesmo tempo é completamente difícil. Às vezes tu não é ruim, tu só tem que se mexer, né? 3x3, 2x2. Woody 1x2. Woody que já ganhou clutch nessa nuca aqui no jogo de passado, hein, de ontem. As notícias não são... VSM. Atento, né? O VSM já colou para fazer padrão já no encaixe, né? Os caras aproveitaram o espaço. Lugará. O armário foi planejado. Salve, Michelão. Salve. Salve, André. Tamo junto. Nossa senhora, mano! Aí, síndico, essa meguizada seca também dá um prazer, viu? É gostoso de dar uma dessa, mano. Fala o cara na parede, né? Ah, os turistas ganham. Ah, tá dominado. Aqui é a guarda, aqui é a guarda. O V4 tem que guardar. Eita, 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 eita. Uh, Woody. Aí, porra. Aí faltou um carinho, mano. Falei tão mal do FNX para ele sair da Imperial e ele foi tão feliz comigo. Divulgou meu sorteio no Insta e me chamou para uma revoada. Estou de consciência pesada, é. Olha aí, olha aí. Olha aí, Rafinha. Viu? Aquelas trincas de carro, lembra? Que pegava no câmbio com o volante, mano. Por que ninguém mais usa isso, velho? Multilock, né? Multilock. Me chamava de trava-carneiro aqui. Aqui não. É, é. Tinha trava-carneiro, também é verdade. Não, aqui tá sob controle total pro fluxo, velho. Apesar de ter começado perdendo, o V4 tava ganhando os rounds no choro, mano. Quando levaram o meu carro, eu não tinha carcista, eu não tinha trava-carneiro, eu não tinha seguro. Isso. É, eu acho mais provável que seja no Chile, né? Porque logo após o Major, né? Só desce pro Chile. Ou na Argentina mesmo. Não, não, não. O cara tá saindo de sync o áudio de novo, velho. Vou dar um tchan aqui. 9 de setembro vai ter Demi Lovato. Na Movistar Arena. E Leon Gallagher. 10 de novembro. Viu o X1. 8 a 7 ainda, tá aí, mano. Salve, tigre. Salve, Magic Vapel Wave. Tamo junto. Aí, velho. O Capitão Zayud continua tendo times que jogam bons halfs de terra na nuke, né? Começou a bastar 6x0 ou 5x0 aqui. Trouxeram, mano. Hum. A gente não decide ranking, velho. Galera fica... Mano, a gente posta lá o ranking, velho. Pra quem não sabe, Los Grandes é Los Grandes por causa que o El Gato é um grande fã da banda Ramstein, velho. A banda alemã, velho. Que tem a música Los. Quem sabe, sabe, velho. El Gato é erudito no metal industrial, velho. Fã de Ramstein, por isso que se chama Los. Los Grandes. Uma trilha aí. O de um x2. O de um x2. Você teve uma brecha, Wood. Wood. Tensão no ar. Meu amigo Lucãozi. Vai se criando um clima terrível. Vai se criando um clima terrível. Meu amigo. A galera gosta, mano. Eu não tô vendo a hashtag. Eu acho que o pessoal desistiu já. Caso caiu, galera. Caso caiu aqui. Opa, calma. Lucãozi. Lucãozi. Fazer ali uns dois. Ele gosta disso. Ele gosta disso. Inclusive, que história é essa, velho. A Porsche vai entrar na Fórmula 1 demo? Porsche Red Bull, é isso? Lucãozi. 2024? Legal, hein? Eu vi um bichicho por aí. Agora, TMJMCH. Tá tendo, tá tendo esse meta aí, mano. Não, mas eu já vi umas roupas assim, com... É o pulo trip, velho. É, toda preta e tem escrito na gola. Exato. Salve, o Imperador. Salve, JP Nepomuceno. Puxar a Double AW aqui, né? Vai ser um ilude. E virou Single AW. O que é isso? Beleza, beleza. Como diria o maestro Apocão, velho. Que nessa hora deve estar bebaço em algum casamento pelo Brasil. O jogo esquentou, velho. Tá aí. O jogo esquentou. Beleza, velho. Nude. Calma que é game, mano. A questão é só uma questão de proporcionalidade, né? Que investir é... O cara que investe, mano, ele também tem que, né? Faz parte, né? Meu Deus, 2x4. Turnei, turnei. Caramba, o Zayud matou. Já saiu caindo já. Meu amigo, é 14x13. Ah, que vai sair dois do Ence, né? Vai sair o Spinks e o Hades, né? E aí é Sun, Payus e Valdi? Sei não essa mudança, hein, mano? Sei não, mano. A mira cavala de Tel Aviv, Spinks, era forte, viu, velho? VSM. Salve Uberlândia. Salve Eduardo. Calma. Meu amigo. Ué. Ele tem Estrela. Meu amigo. Queimou, queimou, queimou. 4x4. 4x3. Zayud sua AUG. Nossa, mas os caras vão pegar assim, de puta. 4x2. Meu amigo, 1x3. Vai acabar VSM. Que isso, mano? Os caras chamaram no 14x14 pra... Meu Deus. Aí, foi falta de visão minha. Quando o Realzinho acertou. Quando o Realzinho começou a dar aquela bagunçada no jogo, eu acho que foi ali, mano. B4-2, fluxo 1, meu amigo. Mas é fico. Tchau. O Realzinho acertou. Obrigado.